Vamos nessa. Tudo certo aí? Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome Cores de Amodoba, cores de Frida Kahlo, cores Passeio pelo escuro eu presto muita atenção no que meu irmão ouve E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora Ah, eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone E vendo doer a fome nos meninos que têm fome Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto controle Eu ando pelo mundo e os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados, de um lado Eu gosto de opostos Exponho o meu modo, me mostro Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela? Quem é ela? Tudo enquadrado Remoto controle Eu ando pelo mundo e meus amigos Cadê minha alegria, meu cansaço, meu amor? Cadê você? Cadê você? Eu acordei Não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela? Quem é ela? Tudo enquadrado Remoto controle Eu ando pelo mundo e meus amigos Cadê minha alegria, meu cansaço, meu amor? Cadê você? Eu acordei, não tem ninguém Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela? Quem é ela? Tudo enquadrado Remoto controle Pela janela do quarto, 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 pela janela do